Bora? Então bora, então bora, bora. O Frank, tem rapaziada que talvez não viu, né? Mas o Frank é um suposto ex-cara do PCC, é ameaçado de vida pelos caras do PCC. E ele fugiu, pediu a ajuda da rapaziada pra ele poder fugir. Agora ele faz vídeo pro YouTube explanando os bagulhos do PCC na internet, tá ligado? E aqui, acho que ele foi aqui no Fala Glauber Podcast e o Fala Glauber postou alguns cortes aqui da entrevista que ele teve com o Frank. E ele vai reagir aqui, ele falando sobre a rota. Vamos ver o que o Frank acha da rota aqui. Pode, pode. Eu não sei quem é, pra me falar a palavra assim, não sei se é o Estado ou se é o governo, não sei quem é. Mas não dá estrutura pra polícia. Mas o PCC dá estrutura pros traficantes, cê tá entendendo? É uma diferença muito desigual, cara. Desigual. O policial vai na favela, vai enquadrar os caras, vai com dois policiais numa viatura, chega lá, tem dez traficantes, mais a população que tá a favor do traficante, lixa o policial, irmão. O policial vai fazer o que lá? Dois policiais numa viatura pequena, tô falando. Cê tá entendendo? Não tem assim, o policial não tem autonomia dentro da favela como o traficante tem, mano. Isso daí é uma coisa muito real no Estado de São Paulo, né, mano? Que nem até tava brincando aí na minha live, pô, os caras... Não, a polícia, não sei o quê, a rota e tal, o que eu falo, rota na rua. Porque a rota, mano, de verdade, mano, não é puxando saco nem nada, longe de mim, mas é a verdade do que eu vivi. A rota é a única polícia no Estado de São Paulo que põe medo, medo no PCC, medo no criminoso, no cara da buqueira, medo. E sem gritar, mano, sem fazer alarde, os caras... Ah, o rota bota medo de qualquer um, pô. Cidadão de mal, cidadão de bem, qualquer um fica com medo, velho. A conversa é que você, você olha no olho do cara, você não vê a alma dele, mano. Você só vê um vazio. Então, e o Estado não investe nos policiais em São Paulo. Então o policial passa ali, às vezes ele vê o cara vendendo ali, não pode fazer nada, porque se ele parar ali aquele cara ali, a população vem, pux, em cima. Mais 10 traficantes, entendeu? Então, basicamente, tinha que ser tudo rota. É isso que ele tá querendo dizer. Fica difícil, cara. Mas a polícia sabe de muita coisa, que nem... Eu fiz a denúncia do Cury, um delegado falou pra mim, Pô, cara, eu sei que você fez a denúncia aí, sei que ele é final da Zona Sul, sei que ele é PCC, mas não tem uma prova concreta pra pôr a moneira ainda, mano. Tá sobre investigação. E é assim que é, pô. É muito... Eu não sei explicar, porque eu também não tenho muito estudo, né, Graves? Sou sempre sincero, mas... É muito mimimi. O policial atira no vagabundo, ele é monstro. O vagabundo atira no policial, o policial tá errado. Você tá entendendo? Então eu tento trazer isso no meu canal. Mostrar que o policial, ele é oprimido, se for ver. O policial que é oprimido, os caras falam com a polícia que é oprime, mano. Mas eu falo do estado de São Paulo, mano. Eu falo do estado de São Paulo e... Claro que existem policiais mal. Lógico que existem, bro. Polícia mal tem em todo lugar, pessoas más tem em todos os lugares. Mas a sua grande maioria é boa, mano. São Paulo tá à mercê do PCC, mano. E tá assim desse jeito aí, que tamo vendo aí. Você compra uma rua, você vende uma rua. Nunca... Não tem cabimento isso daí. É, São Paulo é essa fita aí mesmo, mano. E é aquela parada, né? Acho que no Brasil, assim, as polícias que mais botam medo é BOP e Rota, né? Eu acho que a Rota, ela não é do mesmo nível que a BOP, né? A BOP, mano, é batalhão de operações especiais. É uma parada acima. Mas ainda assim, na questão de impor respeito, é as duas que impõem respeito, né? É Rota, em São Paulo. E BOP, lá no RJ. Não, eu digo o seguinte, cara. É... Pô, aqui no Rio de Janeiro, você sabe que... Cara, e no final das contas, se você for ver, acaba que sobra pra quem não tem nada a ver, mano. Esse é o bocudo que mais me irrita na polícia, tá ligado? Você vê que, tipo assim, o que acontece, mano? Por que que muita... Muita não. Por que que boa parte da população, às vezes, não gosta da polícia, mano? Tem uma parada que é o seguinte. O policial, muitas vezes, ele tem as mãos atadas pra combater o crime. Qual que é a parada? A rapaziada da polícia, ela tem as mãos atadas pra combater o crime. Pra pegar os chefões mesmo, os caras chavosos. E aí acaba que eles não podem fazer nada contra essas pessoas. E ao mesmo tempo, eles não podem fazer nada contra os caras ricão, contra deputado, tá ligado? Não podem fazer nada contra os caras peixe grande mesmo. E sobra pra quem? Sobra pra quem não tem nada a ver com nada, tá ligado? Sobra pro cara que tá com a placa zoada do carro. Sobra pro cara que não colocou retrovisor na moto. Entende o que eu tô querendo dizer? Sobra pro cara que, pô, o RG não atualizou o RG dele. Entende o que eu tô querendo dizer? Vai sobrando pra essas pessoas, tá ligado? Vai sobrando pro cara que só não falou um senhor na hora da abordagem. Ele já se cresce, tá ligado? Então, tipo assim, eles não podem tratar os bandidos daquele jeito. Então, acaba sobrando pras pessoas que, às vezes, nem é mau caráter ou bandido, alguma coisa assim, sofrer com essa opressão da polícia, tá ligado? Sobra, vai sobrar pra alguém, no final das contas. Tráfico de drogas. Você sabe que tem várias bocas, né? Aí os caras da boca têm armamento. Pode ver, mano, esses excessos. Quando a gente fala de, ah, a polícia cometeu excesso. Nunca ela cometeu excesso contra um cara que é um bandidão. Ah, o deputado não sei o quê foi pego com milhões roubados. Você não vai ver a polícia cometer excesso com esse cara. Ela vai cometer excesso contra o cara da vila ali, o Zezinho, tá ligado? Entende o que você quer dizer? O cara tá armado na piqueira, mas ele tá porque é dele, é particular dele. Sim, mas é... É, uma arma pequena. Ele não vai tá de fuzil, ele vai tá de 762. Não, não. Ele vai tá porque ele quer ter o poder dele. Pra quando ele for dar um tapa na cara de alguém lá, ele tá armado. Mas não pra trocar com a polícia e nem pra trocar com alguém que vai tomar a boca dele. Porque ninguém vai tomar a boca dele que o PCC não deixa, certo? Certo. E quando chega a polícia, ele mete o pé. Porque senão ele responde pelo tráfico e pelo porte. E se ele atirar na polícia numa boca de fumo aqui em São Paulo é diferente do Rio. Posso entrar nesse assunto aí? Pode. O PCC vai cobrar também. Hã? O PCC cobra também. Pode, cobra. Se você atirar na polícia aqui, numa boca de fumo aqui, você entra no problema. Se a biqueira não for sua. Se a boca de fumo não for sua. Porque quando... Pode perguntar até pra policiais aí. A polícia vai atrás, filho. Em São Paulo é assim. Se a polícia foi lá na biqueira lá, tomou tiro naquela biqueira ali, deram tiro nele ali, aquela biqueira não vende mais. A polícia vai brotar lá em peso. Aquela biqueira não vende mais. A biqueira falha. Porque todo plantão a polícia vai tá ali, ó. Todo plantão a polícia vai tá ali em cima dos caras. É isso mesmo. Então, o PCC aconselha você não atirar na polícia, mano. Aconselha você não atirar. Eu já vi patrão, que é o Claudio Pitbull, correr com a matraca na bandoleira. Correr pra dentro do mato de viatura pequena. Porque tava na boca de fumo dele ali, ele ia perder a boca de fumo dele ali, não ia vender mais. Entendeu? Então, em São Paulo não tem isso daí. Não tem. Não tem. Ter cara armado com arma grande, tem aí, ó. Onde que tá teve essa operação aí. Em Cubatão. Em Cubatão, na Siri, na Vila Natal. Aí tem. Morro da Nova Cintra, São Beto. Essas quebradas aí tem. Guarujá. Vila Natal? Caraca, eu morava lá perto do Vila Natal, pô. Lá no Vila Natal é mal tranquilo. Fala isso não, Frank. Pô, qual é, mano? A minha vila tá suave. Tem nada disso aí não, pô. Aí tem armamento pesado mesmo. Aí os caras tiram mesmo na polícia, né. Mas ali é dois, três tiros pra dar tempo das lideranças a correr. Não é aquela trocação de carolas trocando tiro que nem no Rio de Janeiro. É dois, três tiros ali pra polícia dar aquela recuada e o patrão correr. Só isso. Só atira quando precisa do patrão correr, entendeu? Ou em casos, assim, tipo, aleatório. Que nem aconteceu aí. Esse daí o cara foi lá, atirou, tomou atitude isolada. Entrou no maior problema esses caras aí. Que atirou nos policiais aí. Porque não foi o PCC que mandou ele. É, é ele que tava jurado de morte pelos caras, rapaziada. É ele mesmo. A Vila Natal em Cubatão. Entendi, entendi. Caraca, mano. São Bento, Vila Natal. Esses lugares tudo em Cubatão. E todos esses lugares tem aqui? Tudo isolado. O Chip não. Esse último aí não. Não tem como, né. O Brasil não tem nomes diferentes, né. Lá nos Estados Unidos, tipo, mano, pouquíssimas as cidades se repetem, né. De repente. Aqui tem, tipo, Novo Horizonte em todo canto. Tem Grajaú em todo canto. Tem São Bento em todo canto. São Bernardo em todo canto. Vila Natal em todo canto. São Bento é em Santos, então. Mas tem São Bento aqui também. Fora isso, assim, não atira, não. Você fala lá na Baixada Santista, né. É. Teve no início do ano, né. Ano passado. Sim. Ano passado, isso. E teve agora de novo, né. Que teve aqui a Operação Escudo, né. Que o Polícia da Rota morreu e esse ano morreu novamente. Sim. E aí a polícia tá lá. A última notícia que eu vi já tinham morrido 20. Sim. E morreu um patrãozão forte lá, mano. Então, isso. E morreu um cara grande do PCC. Isso. O PCC é uma facção covarde, né. Covarde mesmo, ô Glauco. Eu queria mesmo que as pessoas responsáveis pelo Estado, pelo Brasil, aí, né. Não é nem para o Estado, é para o Brasil. Investisse mais na polícia e colocasse mais rota na rua. Como o seu canal é de policial, assim, eu sei que muito policial assiste, tem que colocar a rota na rua, mano. O negócio é a rota. Eu já fui, ó, eu achei tatuado, já fui abordado por muito, muito policial. Muito policial. E eu vou te falar uma coisa. A rota, irmão, eu não sei qual que é o treinamento dos caras, eu não sei qual que é o estudo dos caras, mas eu vi, eu vi isso acontecer. A rota pegar um cara, enquadrar um cara, sem nada. O cara não tinha BO, o cara não tinha passagem, o cara não tinha fragante, o cara não tinha nada. Nada, não. Nada. Na ideia, na ideia com o cara, a rota tirou dele. Aonde que estava a casa bomba, aonde estava a arma, aonde estava o dinheiro, aonde estava tudo, o cara entregou tudo, irmão. É o medo, irmão. Eu estou te falando porque eu sou de São Paulo, eu conheço, não sei como que o criminoso deu o BOPE aí, né, que todo mundo fala que o BOPE aí é temido. Mas em São Paulo é a rota, a rota, aquela boininha cinza de lado ali, ali o espírito sai do corpo, irmão. Mas é aquilo, né, rapaziada? Ele é ex-membro do PCC, é o que ele fala. Qual que é a parada? Rapaziada... Tô, tô fazendo live no YouTube, rapaziada. O que que acontece? O BOPE, ela não é... A rota é rondas ostensivas Tobias Aguiar. Então, tipo assim, eles rondam, eles rondam, eles estão por aí na rua. O BOPE não fica zanzando pela rua, tá ligado? O BOPE fica no batalhão. Batalhão de operações especiais. Então, tipo assim, eles ficam lá. BOPE, precisamos de não sei o quê. Aí o BOPE pega e, tá ligado? E aí vai, entendeu? Eles não ficam andando por aí. Então, você dificilmente vai tomar um enquadro do BOPE, tá ligado? Tá ao vivo, tá ao vivo. Ele é do PCC, eu sou da Interpol. Mano, então, eu já fiquei com essa dúvida, tá ligado? Se esse maluco não foi do PCC... Mano, então, de onde é que ele foi? Em algum lugar ele foi. Porque ele tem muita informação. E já explanou coisa demais no canal dele, tá ligado? Inclusive, é coisa que eu nem mostrei no meu canal. Eu preferi não mostrar, porque eu sabia que ia acabar moendo pra mim. Ia acabar respingando em mim, tá ligado? E é bagulho que eu não quero, não me envolvo, tá ligado? Não sei da veracidade dessa informação, tá ligado? Então, eu preferi não me envolver. Mas esse cara já explanou coisa pra cacete. Então, tipo, mano... Se ele é ou não é... Como é que ele sabe desses bagulho e tudo, velho? E é isso aí... Eu não digo nem do que ele fala. De, ah, o PCC tem medo da rota. Não é isso. É o lance do... Mano, dados, planilhas, fotos, tá ligado? Que esse maluco já explanou. Quando a gente vê, então, o governo impedindo a rota de trabalhar, fica estranho, né? Muito estranho, pô. Muito estranho, por quê? Todo mundo sabe, mano. Que a rota, a rota põe medo, irmão. Mas a rota... Tem uma frase dentro do mundo do crime... Uma frase dentro do mundo do crime. Não sei se aí no mundo dos policiais fala a mesma coisa. Mas no mundo do crime tem uma frase que diz assim... Deus cria e a rota mata, irmão. Todo mundo tem medo da rota, irmão. Não tem essa. Não tem essa. O cara olha pra... Você vai... É que você nunca foi abordado, eu acho. Você nunca passou por ele. Mas o cara olha pra você no seu olho. Ô, Galbra, de verdade, irmão. O cara fala com você com uma calma, uma frieza. Que você olha no olho dele e pede pra você... Isso aí que mata o policial da rota, que me mata, assim, ó. Ele fala pra você olhar no olho dele. Olha pra mim, irmão. Você olha no olho dele, você só vê o vazio, irmão. Você só vê o passeio, você não vê alma, você não vê brilho, você não vê nada, mano. Não sei como que eles conseguem fazer isso, mano. Eles arrancam a coisa do vagabundo ali, a rota não tem medo de nada, mano. A boininha ali, os caras... É só lembrar da época que nós assistimos o Cavalcante, né, mano? Na época que a gente assistia os vídeos do Cavalcante, não tinha como, véi. O jeito que ele falava era diferente. Você tem que entender, a rapaziada que... É que é tipo assim. A rapaziada que já assistiu o Frank aqui no canal, já sabe qual é a história dele. A rapaziada que tá vendo agora, tá falando um monte de merda. E tá falando um monte de merda que não sabe. Mas é normal. Porque quando você não sabe, você vai falar merda mesmo. A gente vai supor as coisas. Mas o que acontece? Esse cara, ele era do PCC. Ele não é mais do PCC. Ele é jurado... De morte pelo PCC. Então, ele não vai babar o ovo do PCC. Entende o que eu tô querendo dizer? Esse cara aqui é o último que vai falar... Nossa, o PCC não tem medo de ninguém. Pô, mano, ele... Tipo assim, ele não é mais de lá. E os caras de lá querem passar ele, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, ele... É, ele tá decretado. Ele não tem que ficar babando a bandidagem, entendeu? Falando como é bom ser bandido. Ele não tá mais fazendo nada disso, tá ligado? Tem rota aqui na Baixada Santista. A rota não é frequente na Baixada. Agora, se o que ele tá falando é verdade, não é verdade, aí é... É o pior dele. A rota desce de vez em quando. De nada, o senhor. Tem dados como morativa. Temporada. A rota desce. Os caras avisam, ó. A rota tá na quebrada. Fih, não fica ninguém na rua, irmão. Traficante não quer pegar plantão na boca quando a rota tá na cidade, irmão. Não quer. Não quer. Tem medo da rota, irmão. Tem medo. A rota tira a verdade dos caras. Tem que ter mais rota. Mais rota na rua. O secretário de segurança pública de São Paulo hoje é o Derrite, o capitão Derrite. E ele é o capitão da rota. Ele é de rota. Então, a rota, pô, tá representada hoje pelo... Será que é por isso que tá tendo essas tretas todas aí, lá em... Lá em Cubatão, lá na Baixada? Porque o maluco da rota que tá no comando agora... Então, a mensagem que tu mandaria pro Derrite é deixar a rota à vontade. Multiplicar a rota... Multiplica. Multiplica e passa o mesmo treinamento que vocês passam pra rota aí, pros militares de Força Tática e de outras viaturas, como a Rucam, viaturas menores, o mesmo treinamento. Porque eu vou te falar aqui uma visão minha. Não sei o treinamento, que eu não sei. Mas um polícia normal vai parar o cara, ele já chega gritando... Vai, 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 vai! Ele assusta o cara. A rota põe medo. A rota não assusta ninguém. É, a rota põe medo. A rota te chama de cidadão. Te chama de jovem. Pede pra você olhar no olho. Já manda o papo. Quer ser tratado como você quer ser tratado? Fala pra mim como que eu vou te tratar aqui. A rota fala isso pra você. Então, Derrite, se você estiver vendo essa live aí, ó. Eu sou o Frank. Coloca mais rota na rua. Multiplica a rota. Dê autonomia pra rota. Põe a rota pra trabalhar, porque a rota... A rota foi o bicho pra correr, filho. Também quer o papo do Derrite aí, Derrite? É, Derrite. Põe a rota na rua aí, filho. Põe a rota com força, filho. A rota põe medo, filho. Cara, mas vamos lá. Ele falando essas coisas todas aqui, rapaziada, cê acha que é... Cês acham que é meme? Cês acham que ele tá metendo louco? Que é mentira? Os caramba? Porque, tipo assim, é um bagulho que, mano, lá do Graja lá, era isso aí mesmo, mano. Nói tinha muito medo da rota. Tenho ainda, né? Cara, nunca me envolvi em nada. Não tenho passagem por nada. Não devo nada. Pô, prestação do carro tá paga. Tem o meu apartamentozinho aqui, que eu pago um aluguelzinho. Tô a pampa. Tenho uma empresinha, faço meus bagulhos, tá ligado? Não tenho passagem por nada, nem fundação. E ainda assim, se eu ver a rota, eu fico com medo, pô. Mentiroso demais. Ele fala a verdade que todos sabem. Nada de novo. Pô, mas ninguém tá falando também, Cesar, que o cara é... Nossa, tá aqui o descobridor da verdade. Tá abrindo nossas mentes. Não, pô. O cara tá falando o bagulho que o cara tá perguntando. O cara perguntou, ele tá respondendo, pô. Eu caí com posse. Então, você caiu com posse, mas tá pago, não tá? Se passar a rota na rua, você não vai ficar em choque dos caras te trombar? E se for mentira, o que que seria mentira? Bandido tem medo da rota? Bandido tem medo da polícia mesmo, é. Que bandido que não tem medo da polícia, cara? Bandido tem medo da polícia, cara.